...do governo e decidem manter a greve no Amazonas. Em quatro casos de sarampo confirmados em Manaus, autoridades de saúde chamam a atenção para os riscos da doença. Chuva do fim de semana provoca desabamento de barranco na Zona Leste. No dia da conscientização sobre o autismo, atividades alertam para a importância do diagnóstico precoce e do atendimento especializado. E ainda o esquenta dos bombás, a gravação do DVD do Caprichoso e o lançamento do CD do Garantido. É agora, no Acrítica na TV. Olá, muito boa noite para você. A gente começa essa edição do Acrítica na TV falando das consequências da chuva que atingiu Manaus nesse domingo. No bairro Grande Vitória, na Zona Leste, por exemplo, metade de um barranco desabou. Tatiana viu hoje o barranco chegar na porta da casa dela, onde ela mora com o marido e três filhos. Já está na porta de casa praticamente. A gente fica em desespero quando chove. Todo dia quando chove a gente tem que acordar de madrugada, seja a hora que for, para a gente ficar na expectativa, para ver se vai cair, se não vai, de repente poder conseguir dormir direito. O problema é antigo e o medo já faz parte da vida das famílias da rua São Pedro, no bairro Grande Vitória. Com a chuva que atingiu a cidade neste fim de semana, o caso se agravou e boa parte do barranco desabou. Dona Azuleide diz não ter para onde ir, mesmo com um perigo eminente. Tem que esperar o órgão competente que venha fazer algo aqui por nós, porque não tem como a gente sair daqui mesmo. Nessa casa, o piso e as paredes estão comprometidos. Rachaduras que geram preocupações e tristezas. O morador explica que há pelo menos 10 anos, a comunidade luta por providências. A Defesa Civil e a Secretaria de Infraestrutura já foram acionados. Mas até o momento, nada foi resolvido. E a gente já pediu ajuda, a gente não teve resposta de nada. Eu espero que os órgãos competentes olhem pela gente. Bom, nós só conseguimos contato com a Defesa Civil do município, que informou por meio de nota que visitou o local hoje pela manhã. Mas os moradores teriam se recusado a deixar as casas que foram condenadas pelo órgão. Ou melhor, os moradores teriam se recusado a deixar esta casa que foi condenada pelo órgão. Hoje à tarde, teve a Assembleia Geral dos Professores, convocada pelo Sindicato da Categoria, para avaliar as propostas do governo e decidir pelo andamento da greve, que já dura pelo menos duas semanas. Eu converso agora com a repórter Tamires Clerc, que tem mais informações sobre esse assunto. E então, Tamires, a greve no estado do Amazonas mantida, é isso mesmo? Eles rejeitaram a proposta do governo? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Pois é, os professores rejeitaram a proposta de 14,57% de reajuste, sendo que parte desse valor seria pago imediatamente e outros 10% seriam escalonados em parcelas de 1% até o fim do ano. Os professores também não concordaram com o abono salarial, que seria um valor de um salário de professor dividido em quatro meses. Além disso, eles não concordaram também com o valor proposto para o Vale Alimentação, que foi de R$ 420,00, e eles pedem que seja de R$ 600,00. Segundo eles, a proposta feita para o governo seria de um aumento de 35%. Isso não foi atingido pelo governo. Eles dizem também que só parte dos profissionais seriam beneficiados com esse reajuste, seriam os professores que estão atuando. Apesar disso, alguns pontos já estão apaziguados, como, por exemplo, o plano de saúde que vai ser mantido, o auxílio transporte que não vai ser mais descontado, e também o auxílio para os professores que trabalham no interior, localidade, que passaria para R$ 200,00 até R$ 1.000,00. A Seduc garante que esse reajuste proposto já esbarra na lei de responsabilidade, está acima da inflação, e o governo diz que não pode propor aumento maior que esse, porque a folha já esquerda hoje de R$ 80 milhões passaria a R$ 93 milhões, e o governo não tem esse dinheiro, mas permanece à disposição da categoria para negociar, né, Andra? É, ainda pelo visto, vai ter muita discussão ainda pela frente. Não é isso, Tamiris? Muito obrigada pelas suas informações. Mais uma vez, boa noite para você. E agora você acompanha o que foi notícia nos estados da região norte com os repórteres da Record TV. A polícia registrou mais uma tentativa de homicídio em Gurupi, no sul do Tocantins, na noite deste domingo. O crime aconteceu em uma loja de conveniência de um posto de combustível. A câmera de segurança do local registrou o momento da ação do criminoso, que chegou em uma motocicleta, sacou uma arma e disparou cinco vezes contra um jovem que estava sentado à mesa junto com outras cinco pessoas. Só este ano, já foram registrados 22 homicídios em Gurupi. De Palmas, Cíntia Miranda. Segundo denúncia recebida pelo jornalismo da Record TV, a única maternidade pública do estado estaria sem respiradores para os bebês prematuros e também sem um remédio chamado surfactante. Este medicamento é responsável por garantir a respiração dos bebês, a ampliação dos pulmões desses prematuros. Esse mesmo remédio esteve em falta no ano de 2013. e causou a morte de dezenas de bebês prematuros num curto espaço de tempo. A Secretaria de Saúde ainda não se manifestou. De Macapá, Luiz Eduardo. Além dos 40 trabalhadores de Barca Arena, outros 400 do município de Paragominas, onde a empresa também atua, vão receber férias coletivas por 15 dias. A empresa diz que informou ao Ministério do Trabalho a decisão e também aos sindicatos e que não considera demissões no momento. A Hidro informa que a medida foi necessária para preservar os empregos diante da redução de 50% das atividades da empresa após despejos no Rio Murucupi sem licença ambiental. De Belém, Priscila Amaral. O nível do Rio Madeira aqui em Porto Velho está próximo de atingir o seu nível mais crítico. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, a cota máxima este ano deve chegar a 16 metros e 90 centímetros por causa da chuva na cabeceira do rio Beni, na Bolívia. O reflexo já pode ser visto em Porto Velho. Vários pontos estão tomados pela água. Estradas já foram até interditadas. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. E o domingo de Páscoa foi marcado pelo abandono. Uma mãe de 18 anos foi presa após deixar os dois filhos. Um de um ano e meio e outro de apenas 35 dias de vida trancados em um quarto na Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, a mãe saiu para beber e as crianças foram encontradas horas depois. Nuas, deitadas em uma cama. Depois disso, a mulher foi levada para a delegacia e deve responder pelo crime de abandono de incapaz. Este é o oitavo caso de abandono só no mês de março. De Manaus, Danilo Alves. Hoje é comemorado o Dia da Conscientização sobre o Autismo e desde o fim de semana, diversas atividades foram realizadas para alertar a todos sobre o transtorno. Em Manaus, uma instituição realizou nesta manhã brincadeiras, atendimento médico para quem tem autismo. E a repórter Tamira Schler acompanhou de perto a rotina dessas pessoas tão especiais. A Marineuza percebeu que o Vinícius era diferente das outras crianças quando o menino tinha apenas 3 anos. E ela conta que desde lá encontra um desafio e uma lição de vida todos os dias. Mas é uma vitória diária. Tanto eu aprendo muito mais com ele do que ele comigo. O autismo é um transtorno que precisa ser detectado o quanto antes para que a criança tenha a chance de se desenvolver da melhor forma. E para cada paciente os sintomas mudam. Em alguns, um choro excessivo ou um olhar perdido podem ser indícios. Esta psicóloga alerta que os pais devem ficar atentos aos sinais porque quem tem autismo precisa de acompanhamento especializado e, principalmente, muito apoio da família. Eu sempre digo o seguinte, que nós somos o terapeuta, os psicólogos e os pais podem ser o co-terapeuta. Que lhe vão se estender esse tratamento à casa deles. Em Manaus, é possível encontrar atendimento gratuito para o transtorno no espaço multidisciplinar ao autista Amigo Rui, que fica no Alvorada, na Zona Oeste. Esta manhã, os pacientes e familiares tiveram uma manhã de brincadeira e atendimentos médicos. O local funciona de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde e já atende mais de duas mil pessoas. Aqui a gente procura dar toda a qualidade de vida e acompanhamento que essas crianças necessitam para que você possa fortalecer o vínculo dessa criança com a família e também prepará-la para a inserção na sociedade. A Marineuza garante que o acompanhamento fez toda a diferença na qualidade de vida do Vinícius. E hoje, o maior obstáculo ainda é a incompreensão de quem não conhece o transtorno. É difícil para as pessoas entenderem o mundo deles, do modo que a gente, mãe, parente, que convive com ele 24 horas, quem está de fora é difícil. E você vai ver a seguir, uma doença erradicada no Amazonas há 18 anos preocupa autoridades de saúde. Com quatro casos de sarampo confirmados em Manaus, um alerta para os riscos da doença. Agora são 7h25, a gente volta já.